E aí turma voltamos ao ao de selfie eu esqueci eu esqueci o negócio ali de pôr a câmera aqui no peito vim nesse lugar novo aqui ó ó que bonita e ela eu não sabia da existência dessa lagoa acabei de descobrir acabei de ser informado né não é eu que descobri não é o que nós tem aqui para fazer uma graça ae boizão meu Deus do céu acho que a onça passou por aqui ó eu vou inventar um trem aqui para nós conseguir filmar mas vamos lá Segue aí galera Piau Foi embora Escapou Turma eu tive que parar de filmar o celular esquentou tô no sol aqui mas olha aqui o que eu peguei Olha aqui o que eu peguei uma trairinha olha o anzolzinho na boca dela é anzolzinho de lambari galera na mortadela traíra na mortadela Que show Vou tirar o anzolzinho da boca dela aqui não sei nem se precisa de muito para isso e vou soltar ela galera E aí eu mostro a soltura para vocês Olá turma Oi e aí eu pegando eu mesmo aqui Ops aí galera vamos lá ó a fazer uma soltura hoje e ó e foi embora de mansinho E aí tá aí ó solzão na cara e a lagoa aqui e como eu esqueci o negócio aqui de colocar a câmera ela ficou no sol gente arrumei com pau de selfie tava dentro da caixa pesca e o sol bater nela esquentou nossa a câmera não celular né eu não tenho câmera aí é isso aí eu vou ter que mostrar para vocês assim o que der para filmar o filme e vai tudo por vídeo vai tudo aí para vocês ver valeu galera turma aí galera olha o bruto aí esse aqui vai ser isca aí da pescaria noturna aí que a gente vai fazer atrás de umas traíra para jantar aí galera piauzinho finalmente um piauzinho calma rapaz aí ó 15 centímetros tá gordo tá gordo bicho gordo gordo cantando isso aí esse eu vou soltar galera a gente tá atrás de isca mas ele tá muito gordo eu acho que deve ser uma fêmea com ova né vamos soltar ele deixa eu tirar o anzol aqui e a gente já continua aí ó bonitinho né eu acho piauzinho muito bonito aí haha foi que foi que nem um tiro é turma olha a chuva chegando não sei se dá para escutar o barulho olha os pinguinhos caindo vamos encerrar por aqui a pescaria né recolher as traias ali a bagunça que eu fiz cabeça de boi tá ali e é isso aí vambora galera o pau de selfie um abraço para vocês valeu quem tá aí ainda curte a página segue né se inscreve eu sempre confundo esse negócio de segue se inscreve um abraço ó a chuva engrossando ih já era vou me molhar então ó eu finalizei o vídeo e terminando agora provavelmente vocês vão ver isso antes da finalização o carazinho que eu peguei tá aqui peguei só um carazinho não compensa não compensa levar ele fazer disca tá chovendo se tá chovendo a gente não vai fazer a pesca noturna então eu vou soltar o bichinho aqui aqui galera vamos soltar ele olha aí vamos lá deixa eu virar a câmera aqui fica mais fácil aí ó oi bora feliz da vida e aí galera isso aqui é pegada de que? fala comigo aí oi bora oi bora oi bora oi bora por ali onde eu guardei a moto dá pra ver?